Olá pessoal, como é habitual eu gosto de trazer a hardware ao canal, especialmente a hardware para otimizar o meu setup e também para vos falar aqui das diferenças que vocês podem encontrar em preços mais caros ou preços mais baratos ou dependendo, claro, também do interface. E para isso tenho hoje 3 SSDs da Kioxia e não se enganem por isto serem coisas relativamente pequenas que são coisas relativamente baratas. Eu nesta mão tenho o equivalente a um smartphone de gama alta em termos de preços, portanto, se vocês querem ter SSDs relativamente rápidos, vão ter que desembolsar algum dinheiro. No entanto, eu tenho aqui 3 soluções diferentes em que tenho patamares diferentes de preços e também tenho velocidade diferentes. O que vocês podem associar é que quanto mais caro, mais rápida vai ser a leitura e a escrita. Quanto mais barato, por norma, mais lenta vai ser a leitura e a escrita. Aproveitando este tópico, vamos passar aqui pelo patrocinador deste vídeo que é o site keysfun.com É um site onde vocês podem facilmente comprar software para o vosso computador e falando aqui de SSDs que possam estar a pensar em instalar um sistema operativo novo. Vocês podem comprar muito facilmente a vossa key para o vosso computador, quer seja o Windows 10 ou o Windows 11. E também têm aqui chaves para comprar para os offices. Isto é um processo muito simples. Estamos aqui a ver a chave do Windows 10 profissional. Temos que fazer o Buy Now. Como podem ver, indicar aqui 15,17€. Vamos adicionar aqui ao carrinho. Têm que aplicar aqui o código de desconto JD50, caso seja o Windows no Office seria JD62. Fazemos aplicar desconto. A licença fica-vos por 7,58€. Fazemos o checkout e depois podemos escolher aqui a opção do PayPal para ser mais seguro. Isto depois vocês vão receber a chave pelo e-mail de endereço que colocam aqui. Como podem ver, é um site muito simples, além desses de software. Claro que podem procurar outro software. Sendo assim, vamos continuar aqui com o assunto do vídeo. Tudo depende, claro, da motherboard que vocês têm, do interface que vocês têm na motherboard, para saberem se devem ir para Gen4 ou para Gen3. No entanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho então 3 SSDs da Kioxia. Tenho o X-Série Pro de 2TB. Isto é um SSD de Gen4. Pensei, é Gen4. Será o mais rápido que eu tenho aqui. Depois tenho, digamos, o patamar intermédio. O X-Série Plus G2. Este já é Gen3. Portanto, já será mais barato. Também de 2TB. Portanto, 2 de 2TB. E depois tenho aqui um de 1TB. O X-Série G2. Também Gen3. O PCIe. No entanto, é de 1TB. Acaba por ser mais barato. É só mesmo para falarmos aqui das diferenças de preços. Portanto, o que é que vocês podem esperar? Vamos começar pela questão dos preços e depois falar-vos das velocidades. O X-Série Pro é, efetivamente, o SSD mais caro que eu tenho aqui. Neste momento, ele custará à volta de 385€ por 2TB. No entanto, não se assustem porquê. O que é que estes 385€ dão? Dão para cerca de 7300MB de leitura e 5900 de escrita. Ou seja, é um SSD extremamente rápido. No entanto, vocês só vão tirar realmente o partido todo dele se vocês tiverem uma motherboard com PCIe Gen4. Se vocês não têm uma motherboard com PCIe Gen4, não vale a pena irem para um mais caro. Mesmo que queiram ter uma velocidade muito rápida, não vão conseguir ter isso se puserem isto numa PCIe Gen3. A primeira consideração que nós devemos ter sempre aqui em conta é o que é que a nossa motherboard suporta para não estarmos a comprar uma coisa demasiado cara e depois não tirarmos partido. Porque até pode ser cara, apesar de nós valorizarmos o nosso dinheiro e ficarmos sem ele no bolso. No entanto, se tem as velocidades rápidas e se nós notamos isso, ou seja, temos um computador a arrancar mais rápido, é mais rápido a passarmos fecheiros de um lado para o outro, porque isto para fecheiros grandes vai ser muito rápido. Como podem imaginar, estamos a falar aqui de cerca de 7GB de escrita e cerca de 5,5GB de leitura. Portanto, é uma velocidade muito rápida. Se nós temos uma motherboard com o PCIe Gen4 e se quisermos embolsar este dinheiro, vamos ter aqui um SSD excelente. Como eu estou a dizer, com estas velocidades, vocês vão ter um SSD de topo. No entanto, podemos vir aqui para o patamar intermédio, que já é um PCIe Gen3. Isto também eu recomendo só para utilizarem diretamente ligado a motherboard, porque se não, se ligarem isto por USB 3.2 ou 3.1, no sentido de usarem isto como um SSD externo, estão a pagar 300€, ou seja, o SSD Plus G2 custa 300€. É claro que depois se forem para uma versão com menos GB, conseguem que ele fique mais barato, mas também têm menos espaço. No entanto, este, como eu estou a dizer, é PCIe Gen3 e vão conseguir 3.400MB de leitura e 3.000MB de escrita. Ou seja, como podem ver, estamos a falar de 384€ para 300€ e no 300€ estamos com metade, mais ou menos, da velocidade do mais caro. Ou seja, se pensarmos nessa perspectiva, eu prefiro dar 384€, ou seja, mais de 84€ e ter o dobro da velocidade que o de Gen3 tem. Tudo depende, claro, do interface que tem. Mas como podem ver, comparativamente, se olharmos só para estes dois, o de Gen4 já parece mais barato, apesar de ser 384€. Eu, pelo menos, comparativamente, preferia dar 384€ e ter o dobro da velocidade do que dar 300€ e ter metade da velocidade. Aqui, o X-Série Plus G2 pode ser um intermédio para balancear sempre, para vocês pensarem, eu vou para o mais caro ou vou para o mais barato. E depois temos, então, aqui, digamos, a gama mais acessível, o X-Série G2. Mas, isto também é Gen3, PCI Gen3, e este já tem, então, velocidades mais a rondar os 2100MB de leitura e 1800 de escrita. Como podem ver, a velocidade já é mais baixa, apesar de serem Gen3, mas, em termos de preço, o de 1TB custa 100€ e o de 2TB andará ali à volta dos 200€. Portanto, estamos a falar, se calhar, de 300€ para 200€, se virmos as duas versões de 2TB. Mesmo assim, claro, que as velocidades são mais baixas. No entanto, neste, temos velocidades mais baixas, mas, mesmo assim, são velocidades muito boas. Se vocês têm, por exemplo, um HDD ou têm um SSD SATA, este, mesmo assim, por 100€ vai conseguir ter velocidades mais rápidas que qualquer outro disco que vocês tenham. E, dessa forma, se falarmos do modelo de 2TB, estamos a falar de cerca de 200€ para 384, em 2TB, no entanto, em termos de velocidades, este tem um terço, mais ou menos, da velocidade deste. Portanto, isto tudo tem a ver com o balanceamento do que é que vocês querem gastar e das velocidades que querem ter. No entanto, quer o X-Serie Pro, quer o X-Serie Plus G2, eu só recomendaria ligarem diretamente a Motherboards, isto se tiverem o PCIe Gen4 ou o Gen3. Este, como já tem velocidades mais baixas, já pode ser pensado, por exemplo, a ser utilizado como um SSD externo. Isto, se vocês ligarem, por exemplo, em USB 3.2, vão conseguir tirar o partido praticamente todo da velocidade como um SSD externo. No entanto, é claro que se utilizarem isto em USB 2.0 ou 3.0, estamos a falar só no máximo, em USB 3.0, estamos a falar no máximo de aproveitarem 1000 MB por segundo de escrita e de leitura. E ele tem 2.100 de leitura e 1.800 de escrita. Com isto, o que é que eu vos quero concluir? É que, por norma, vocês tiram o proveito ao vosso dinheiro, se ligarem isto diretamente à Motherboard e realmente utilizarem para arrancar o vosso computador, para depois transferir os fecheiros de um lado para o outro no computador e depois também, para o que é que serve? É para os próprios jogos arrancarem mais depressa, para depois instalarem mais depressa e acederem aos jogos também mais depressa. Ou seja, basicamente isto acaba por vos dar mais velocidade em praticamente todas as operações de escrita ou de leitura que vocês façam no disco. E comparativamente com os SSDs de SATA, realmente temos aqui uma velocidade muito maior, é claro que também temos um preço muito mais caro. Mas, como sempre, isto são soluções para patamares diferentes de carteiras. Ou seja, isto vai dar um boost. Com senheiros, vocês conseguem dar um boost muito bom ao computador. Com isto, vocês vão dar um boost extremo ao vosso computador. E com este também vão dar um boost enorme, mas é aquela coisa, ou vão para o mais barato ou vão para o mais caro e eu acho que é o que tira um melhor partido. Mas pronto, pessoal, era isto que eu vos queria dar. Eu tenho explorado aqui os NVMe e realmente estamos a falar de um patamar muito elevado de preços. É claro que há pessoas que dão, por exemplo, valor aos smartphones e há pessoas que dão valor a construir o computador e tentarem aqui balancear o que têm. Agora, nunca se podem esquecer que construir um computador de gaming vão ter sempre que investir dinheiro. É claro que podemos aqui balancear e não querer o mais rápido de todos e podermos ir aqui por um bocadinho mesmo muito rápido e conseguirmos não estourar o orçamento todo num SSD. Agora, se realmente querem um SSD muito rápido, é que o X-Serie Pro vai ter um comportamento excelente. Se querem poupar um bocado, vão para o X-Serie G2 e conseguem ter ainda mesmo bons resultados, vão fazer um bom boost ao computador. É claro que não são resultados tão bons como este. E este, patamar intermédio, é aqui para desempatar dentro dos três. Era este vídeo que vos queria dar. Espero ter-vos esclarecido aqui, às vezes, nas escolhas que vocês devem fazer ou como é que devem optar. Nunca se esqueçam que devem sempre começar pelo que é que a vossa motherboard suporta e depois, a partir de aí, verem qual é o vosso orçamento e tentarem ir para um mais rápido dentro do orçamento. Sem se esquecerem que quanto mais caro, mais rápido vai ser. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo.